Que tal substituir o refrigerante por essa bebida deliciosa? Refrigerante fake de limão. Eu tenho certeza que a sua família vai se surpreender. Vamos deixar o refrigerante de lado e colocar nutrientes, saúde e sabor. Vem comigo que eu vou te ensinar essa receitinha que vai te surpreender. Em um recipiente, acrescente água com gás. Água com gás para dar aquela sensação do refrigerante. Água com gás não faz mal para a sua saúde e para o seu emagrecimento. Pode consumir. Vou adicionar suco de limão. Aqui eu adicionei suco de limão siciliano, porque fica mais gostoso. Mas use o limão que você preferir. Suco de dois limões. Depende da quantidade de água com gás que você vai colocar. Para um litro de água com gás, dois sucos de limão. Aqui eu vou adicionar rodelas também de limão siciliano, cortado em fatias com a casca. Isso fica bom. Você não imagina. E vou colocar folhinhas de hortelã para dar aquela aromatizada nesta água. Pronto. O meu refrigerante fake está preparado. Eu tenho certeza que vai surpreender. Sua família, as crianças e todo mundo da sua casa. Chega de colocar uma toxicidade dentro do seu corpo. Coloque nutrientes. Tudo mais saboroso, chique, gostoso, não é mesmo? Música Legenda Adriana Zanotto